Você já trabalhou com vários artistas em outro momento e acho que a gente está vendo um momento totalmente atípico em relação à forma de lançar os trabalhos. Agora a gente tem esse lance do audiovisual. A gente estava até falando sobre um negócio legal que é a questão de, com pouco investimento, pouco entre aspas, a gente consegue um conteúdo e um resultado legal. Como é que você vê essa parada dessa mudança que houve na forma de lançar, na forma de produzir? Então, no formato da minha empresa, como eu sempre tive empresa, pelo fato de eu ter sido um prestador de serviço para a Rede Globo muitos anos, então eu tive que aprender a trabalhar com essa coisa do fluxo de caixa. Então eu tive que investir pesado, porque nesse período meu na Globo eu fui, eu costumo dizer para os caras que eu tinha cinco matrículas na Globo, porque eu entrei, como todos os outros, na função de presença mesmo ali, de nós estarmos ali, todos ali, botando a nossa imagem ali no programa. E depois eu fui dando a praticidade que a necessidade do programa foi tendo e, por uma credibilidade que a Regina me deu, eu fui ganhando espaço e provando dentro da Rede Globo que tinha como fazer de uma outra forma, que seria mais econômica e mais prática. Então eu fui pegando todo esse dinheiro que eu tinha de entrada e fui investir no equipamento, então eu passei a ter, além do meu direito de imagem, eu passei a ter o som locado para a Globo, passei a ter o meu estúdio de ensaio e de mixagem, gravação também, para mixar o programa também dentro da Globo, e além da banda e da direção musical. Então isso tudo fazia com que esse dinheiro girasse para dentro e a gente foi investindo, foi onde a gente fez estúdio, foi onde a gente comprou equipamento e tudo isso. Quando os artistas estavam gravando os DVDs, na época que o DVD explodiu, você tinha que fazer o 2.0 e o 5.1, que depois eles entenderam que o consumidor não tinha o 5.1, aquilo era um dinheiro gasto necessário. E aí tudo começou a voltar para uma normalidade. Porém, a vaidade artística e a grandeza que o artista às vezes acha que está no valor, principalmente no DVD, chegou uma época que todo mundo começou a achar que o que importava era a grandeza do projeto e não o calor do projeto. Isso é evidente agora que realmente mudou totalmente. Que, na verdade, sempre foi o calor. É verdade. E aí todo mundo passou a fazer DVD, que chegou a custar 5 milhões, 6 milhões, enfim. Gastava-se uma fortuna de um dinheiro que a gravadora não recuperava e o artista às vezes, a gravadora botava um pedaço, o artista inteirava um pedaço e ficou pagando isso o resto da vida e viu que isso foi um dinheiro meio que desperdiçado. E hoje é raro a gravadora investir uma grana dessa. E aí, o que aconteceu? As empresas menores, tanto de áudio como de vídeo, começaram a apresentar cada vez mais projetos mais enxutos e com a mesma qualidade que se gastava naquela época. E a garotada com essa história das câmeras digitais e tal, a garotada foi... Popularizou, né? Popularizou. E o cara vai lá fora e compra a câmera que ele quer, a lente que ele quer e aprendeu a editar e ele tem um estúdiozinho em casa onde ele edita e tal. Isso foi fazendo com que os artistas conseguissem ter o poder da pechincha, né? De chorar preço e tal. Então, e essas empresas menores começaram a pegar grandes artistas e fazer bons trabalhos, bem mais enxutos, assim. E aí, o cara vai lá fora e tal. E aí, o cara vai lá fora e tal.